Como é que é malta de guasso? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Temos aqui o nosso cup de track day. E o que é que vamos fazer hoje? Vocês lembram-se que no último vídeo que eu fiz na FBT Pneus, eu terminei o vídeo, ou melhor, terminámos o vídeo, a dizer que o homem não ficou contente de eu ir experimentar apenas dois pneus novos e que fazia questão de nos mandar mais dois pneus para fazermos, para a próxima vez que o carro rodar, cercou o set de quatro Toyo e quatro Nankank para vermos efetivamente as diferenças de um modelo e do outro. Pois é, o homem já me disse para ir lá pescar, ou entretanto fui lá pescar as duas jantes e os dois pneus e agora temos aqui o nosso cup. Vou-vos mostrar como é que ele está, não é? Tem uma jante de trás do cup, entretanto ele está aqui cheio de pó, desgraçadinho. Temos as da frente que montámos lá na FBT Pneus e agora temos aqui as novas de trás, neste caso vão ser as de trás. Já tem aqui os novos Nankank, uma coisa que não deu para fazer foi, estes são os NS2R, ok? E este já não deu para fazer com os dois NS2R porque já não se conseguiu arranjar aqueles pneus. então vamos experimentar aqui os novos, deixem-me vos mostrar, os novos AR1. Há quem diga que são melhores que os NS2R, há quem diga que são muito semelhantes aos R888, agora pronto, a gente vamos fazer a montagem, vamos finalmente ver o cup com as jantes, com as quatro jantes para ver como é que fica, porque uma coisa é a ver com duas jantes, outra coisa é a ver com as quatro. Vocês fiquem por aí, eu agora vou pôr o bicho a trabalhar, vou chegá-lo ali para trás, para a gente fazer a montagem destas jantes ali atrás, ok? Fiquem por aí, vamos já pôr o burro para trás! Fiquem por aí, vamos lá! Agora para trocar as rodas, o que é que precisamos? Precisamos aqui do macaco do cap, para aqui, para o pé do nosso tripé para ajudar as filmagens, temos aqui já o macaco original, o que é que precisamos mais? Precisamos aqui destas porcas que a FBT Pneus já nos enviou, porque aquelas jantes, ou melhor, estas jantes e estas, não usam a mesma porca. E agora vou buscar aqui um item que já apresentámos no canal, que é esta pistola elétrica de impacto. Vembram-se? A gente já filmou isto no canal, então agora vai nos ajudar a desapartar aqui as rodas. Bora lá onde as rodas! Começamos por aqui, colocar o macaco, uma vez eu tenho aqui margem para subir, que acho que tenho. Para aqui, vamos lá aqui. E já está, eu já estou assim cheio de pó, porquê? Tivemos a acimentar agora isto, e isto ainda está com o pó do cimento. Vamos tirar a roda. O que é que a gente precisa? A nossa pistola de impacto de ligar ao esquerdo. Se vocês procurarem vídeo no canal, eu tenho vídeo desta pistola lá. É ligar ao esquerdo, esticar aqui o fio, tem fio que chega, selecionar para desapartar, e bota. Uma já está. Duas. E quatro. E quatro. já aqui temos a nossa bela speed line ai que coisa linda só centrar aqui estas são mais finas a gente estava a usar para estas a 19 para estas é a 17 tá só um toquezinho e pronto agora o resto aperta-se a mão e já está job done puxar aqui a malda para vocês verem mais ou menos como é que fica o filtro ali não faz mal que tem margem e pronto fica assim o capo de track com as duas rodas novinhas já à frente e atrás bem eu vou vos poupar a amassada e vou montar do lado de lá e já voltamos a falar é igual montar do lado de lá é a mesma coisa já era a mesma chose e está feito malta jantes à frente atrás e aqui a mesma coisa atrás e à frente espetacular não está lembrando eu tenho vídeo desta pistola no canal se vocês procurarem lá eu tenho vídeo desta pistola lembrando também e muito 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 importante estes estas jantes e estes pneus ou seja quatro jantes e quatro pneus foram inteiramente patrocinados pela fbt pneus eu já repeti no outro vídeo e volto a repetir neste malta muito obrigado por o apoio se puderem se precisarem de pneus ou outro serviço que eles façam ia vos pedir que fossem lá porque é uma forma de agradecer o investimento destes patrocinadores tudo bem que eles procuram publicidade tudo bem que eu preciso de peças mas se a comunidade toda ajudar um pouco pá é bom para toda a gente a empresa ajuda a mim eu consigo fazer conteúdo para vocês 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 quando precisarem de algo vão lá e é o círculo gira ajudamos todos uns aos outros agora eu vou chegar aqui o burrito de atrás vou-lhe dar só uma mangueirada porque como vocês estão a ver vejam só esta camada de pó vou só tirar aqui a camada de pó e depois fazer uma passagem exterior para ver o resultado final depois do lavadinho vá fique bonito é mesmo já ao fim estava aqui a arrumar as coisas antes de lavar o carro e achei aqui a pistola de impacto da banggood ela custa 74,19€ falta repetir tem vídeo no canal disto eu acho que tinha dito pistola pneumática mas enganei-me é pistola elétrica de impacto agora vamos dar uma olhada disto bem malta do aço já está é assim que o gajo fica é assim que o gajo fica na descrição vou deixar o link da FBTB da FBT Pneus principalmente da FBT Pneus vou deixar também das minhas redes sociais das minhas plataformas de apoio está tudo lá onde podem encontrar e-mail instagram está tudo na descrição fiquem bem e olha ficou bonito não ficou ficou bem top já está Legenda Adriana Zanotto